Salve salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online E galera, estou aqui com um esqueminha top para quem é iniciante Galera, isso aqui é para quem é iniciante mesmo Para quem chegou no GTA agora, não sabe o que fazer Resolvi postar esse guia aqui para a pessoa já começar a ganhar uma graninha Com esse esquema, a pessoa vai conseguir ganhar até mais ou menos aí os 150 mil por hora Entrou no jogo e não tem nada? 150 mil vai fazer uma graninha Diferença, vocês sabem disso, quem começou a jogar GTA e não comprou kit, não comprou nada Sabe que 150 mil facilita demais no início Então assim galera, esse esquema que eu vou mostrar para vocês aqui É umas missões, só que aqui o foco da missão não é uma missão que ganha mais É uma missão rápida que você não precisa de usar a arma E você vai conseguir terminar a missão aí com no máximo, no máximo 2 minutos Bom galera, para começar a gente vai vir aqui, apertar Start Vai vir em GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões E vamos achar aqui chutando os balas Galera, essa missão é nível 5 Então eu estou passando as missões nível mais baixo que compensa Essa missão aqui galera, é 1 minuto para fazer se você tiver um veículo rápido Galera, eu vou estar fazendo aqui com o opressor Eu já tenho o opressor, claro que se você for iniciante e está querendo ganhar 150 mil Provavelmente você não vai ter o opressor Enfim, eu vou fazer com o opressor, mas você pode fazer com qualquer carro Você pega um carro de rua, vai lá, pega o carro, entrega Coloca sempre as missões no mais difícil e começa Pode fazer solo, sozinho, se tiver um amigo pode ajudar melhor Mas sozinho eu acredito que ganha mais Bom galera, é o seguinte Você vai pegar aqui, essa missão É só você ir lá, roubar um carro dos balas E entregar o carro para o Simian O que que acontece? Você chega lá, você só pega o carro e vaza Pega o carro e entrega, pega o carro e entrega É assim que a gente vai fazer Cada missão dessa dá entre 6 a 7 mil Porém, é 1 minuto 6 ou 7 mil Entendeu? Às vezes dá menos Enfim, se você quer ganhar mais na missão Pode ficar enrolando 5 ou 6 minutos Até 10 minutos Você vai ganhar até 12 mil na missão Mas aqui o foco é ser rápido Para fazer mais missões Então assim, 1 minuto você ganha 5 Exemplo, vamos redundar para 5 1, você vai sair da missão Com mais 1 minuto você já está iniciando a missão Então vamos colocar 2 minutos 5 mil Então a cada 10 minutos você vai ganhar Média de 25 mil Entendeu? Então, por hora, uns 150 mil Tranquilo Ó, tá vendo aqui galera? O que que eu faço aqui? Eu só Eu não mato ninguém Se eu quisesse matar, eu podia matar Ia dar mais dinheiro, tá? E quanto mais tempo eu enrolar aqui Porém, você Como eu disse, o foco aqui é ser rápido Então eu paro a moto aqui O carro aqui Vou ali Caio em cima do carro E já, o jeito que eu pular ali Eu já cato o carro e já vazo Abaixo para não levar tiro Que assim que você pegar o carro Eles vão meter fogo em você Lembrando que está no mais difícil Ó, caiu aqui do lado Aqui ó, roubou o carro Já era Sai vazado Eu parei com a moto ali em cima Porque a moto voa, né? Então, mas se você pode vir pelo cantinho ali Para o carro bem na moral ali Entra no carro e sai vazado Já aperta o X aí Ou o A Se estiver no Xbox One Para você abaixar Para eles não acertarem Você vai vir mais umas duas Van, eu acho Aqui ó Escapa delas E entrega o carro Essa missão aqui não dá polícia Então é só entregar o carro ali Receber o dinheiro E inicia outra missão Assim galera Você pode até repetir essa missão de novo Entendeu? Porque muitas vezes Quando você é nível baixo Provavelmente vai aparecer outra missão De nível baixo Para você Fácil Dessas Meio rápida para fazer Então você já inicia Assim que conclui a missão Para mim galera Eu já tenho um nível alto Alto assim né Estou nível 115 aqui no PC E já tem umas Já tem todas as missões De contato liberado Então vai aparecer Ali naquela tela De escolher missão Vai aparecer várias missões Para mim Mas se você está começando A maioria das missões Vai aparecer referente ao seu level Então a maioria vai ser fácil Ó Entregou aqui Vamos ver aqui quantos vai dar Vai dar média aí Como eu falei Precisa uns 5 ou 6 mil É Curticinha aqui De joadinha Mas vamos ver aqui quantos vai dar Galera É Como eu disse Acabou a missão Já inicia outra E você vai fazendo isso aqui Durante uma hora Você vai tirar aí Uns 150 mil Livre É iniciante 150 mil Já dá para você comprar Uma garajinha Já dá para você comprar Um carrinho Enfim Junta aí umas 3 horinhas Que você joga Vai ter uns 500 mil Já dá até para você Comprar um kuruma Ó 5 mil 4 mil E alguma coisa Tá bom galera Vamos para a próxima Missão de 1 minuto Já dá aquele curtir aqui Para ir subir no seu level É claro né Ganhar um RPzinho 50 RP extra aí Enfim Ó Tá vendo aqui Não apareceu na tela Para mim escolher Então eu vou Modo livre Se tivesse aparecido aqui A missão que eu vou fazer agora Com vocês Aqui se faz Aqui se paga Se ela tivesse aparecida aqui Já começava ela de novo Para vocês Que é iniciante Provavelmente ela vai aparecer ali Porque é nível 5 né Não aparece muitas missões Nível 5 aí Ó Chegou Start GT Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Aqui se faz Aqui se paga Começa essa aqui Essa aqui é o mesmo esquema Você tem que ir lá Roubar um carro Roubar um carro não Pegar um carro de volta E entregar para o Simons Porém essa missão aqui É muito raro Você não alarmar a polícia Mas eu não mato também Eu chego ali Cato o carro E já meto o pé E entrego para o Simons Vai aparecer a polícia Vou mostrar um lugarzinho Que facinho para vocês Escapar da polícia Fez essa missão Novamente Retorna E vai fazendo Esse loop infinito E esse combozinho aqui Que você vai conseguir Uma graninha legal Galera É pouca grana Às vezes você já joga GTA É pouco Para quem já joga Já tem um nível mais alto Consegue ganhar grana Com mais coisa Beleza Mas para quem está iniciando Isso aqui vai ajudar É um esqueminha Muito básico Para iniciante Para quem chegou no GTA Agora Tá bom Estou falando Para aquele cara que comprou GTA Chegando no GTA Pô Não sei o que fazer Já faz isso aqui Vai conseguir comprar Arminha Vai conseguir comprar Alguma coisa Muito fácil Ó galera Tá vendo aqui O carro tá ali Aqui eu faço o mesmo esquema Para aqui em cima Pulo lá Pego o carro E meto o pé Já era Eu peguei o carro aqui Muito tranquilo Essa missãozinha Muito fácil Farmei muito dinheiro Com essa missão Quando eu comecei A jogar GTA Aliás Eu aprendi isso aqui Sozinho Não tinha um vídeo Não tinha nada Então Eu comecei a fazer Essa missão E eu vi que ela era muito rápida Eu comecei a repetir Repetir Foi assim que eu comprei O meu primeiro carro Depois eu fiz o golpe Já juntei o dinheiro Já comprei o Kuruma Que é assim Para quem está iniciando É essencial Lógico Se você tiver dinheiro Para comprar a MK2 É tranquilo Ó Vou para um lugarzinho aqui Para você escapar da polícia Só parou aqui Que você vai escapar da polícia Escapou da polícia Já vai e entrega o carro Essa aqui vai demorar Um pouquinho mais Uns dois minutinhos Ou três minutinhos Para terminar Por questão Que você tem que esperar Escapar da polícia Se não fosse isso Você já ia Ser mais rápido na missão Já estaria com um minuto Com mais cinco mil no bolso E você vai juntando Parece pouquinho Mas de pouquinho em pouquinho Rapidão Você tem ali O seu cem mil Escapou aqui Acabou a polícia Só pegar o carro Voltar E entregar o carro Missões muito fácil E missões rápidas O foco aqui é rapidez Outra coisa Se você quer ganhar Mais dinheiro nessa missão Fica aqui parado Por dez minutos Por exemplo Você vai ganhar Doze mil Só que eu não sei Se compensa Porque esses dez minutos Que você ficou parado Para ganhar os doze Ou treze mil Você já tinha feito Três missões Entendeu Então Se essas três missões E as de cinco Você já estaria com quinze Enfim Aí é você que vê Qual que compensa mais Lembrando É um esquema Para iniciante Galera Se você tem um amigo Que é iniciante Manda esse vídeo lá Fala para ele começar Que já vai dar uma ajudinha Nele no início Ganha uma graninha legal Para comprar uma coisa Para desenrascar no GTA Depois Com o tempo Ele vai pegando A moral do jogo Vai conhecendo Tem muitos vídeos No canal Para ganhar dinheiro Já vai ter esquema melhor E por aí vai Mas isso aqui É mesmo para quem Está iniciando Entregou Vamos chegar aqui Para o Simions Já era E aqui Vem a grana Seis mil e oitocentos Dois minutos Uns dois minutos e meia Para a gente fazer A missão Ainda compensa Galera Combozinho Entre essa e a primeira Vai dar aí Como eu disse Em média de cem A cento e cinquenta mil Por hora Muito top Para quem está iniciando Não apareceu Para mim aqui Se aparecesse Eu já iniciava daqui Ia ser muito mais rápido Quando não apareceu Eu vou para o modo livre E volto de novo Lembrando galera Para essas missões Ser mais rápido Começa elas Em sessões Apenas por convite Ou em sessões De amigo privadas Enfim Essas sessões São muito mais rápidas Para carregar E você consegue Ser mais ágil Para fazer Aquele farming inicial Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Não se esqueça Compartilha esse vídeo Se possível Se não for inscrito No canal Se inscreva E é claro Ative as notificações Para não estar perdendo O conteúdo do canal Vou ficando por aqui Até mais